E aí galera, eu sou o Júlio, gerente comercial da Construtora Correia Joinville Santa Catarina E estou aqui com o meu diretor, Paulo Francisco, diretor comercial da Construtora Correia Joinville Santa Catarina Viemos aqui buscar conhecimento Amigos, você que busca conhecimento para a sua equipe, para você, venha, venha quebrar regras É isso aí, quebra regra pessoal